Os pés de maconha foram trazidos para a 5ª SDP pela Polícia Militar e serão incinerados após os procedimentos legais. A plantação dos 30 pés de maconha foi localizada após se recepcionar uma denúncia anônima através do Narco Denúncia 181. Estavam plantados em uma propriedade na comunidade de Palmeirinha, no interior de Itapejara do Oeste. No sítio, a Polícia Militar não encontrou ninguém, mas localizou a droga com facilidade. Os pés tinham cerca de 2 metros de altura. Segundo o delegado, chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, vale lembrar a lei que proíbe a posse desta droga em qualquer estágio, seja ela processada ou in natura, como foi o caso desta apreensão. É crime a posse em qualquer estado. Agora acabamos de receber aqui uma apreensão da Polícia Militar de alguns pés de maconha, estavam in natura. Há o crime específico para o plantio, mas também, dependendo do volume, nós podemos enquadrar no tráfico de drogas. Vale lembrar que a terra em que a droga for localizada estará sujeita a perdimento para o estado. Se for configurado o tráfico de drogas, o plantio indicado para o tráfico, não para o uso, pode haver o perdimento. E, doutor, a Polícia Militar, Polícia Civil, sempre atento para inibir o tráfico aqui na nossa área da 5ª SDP? Sim, vários serviços têm sido feitos. A Polícia Militar constantemente está trazendo aqui apreensões de drogas. Nós temos o NOC aqui, que é o Núcleo de Operações com Câncer, que também apreendeu muitas drogas ano passado. Inclusive, foi o que mais apreendeu dos núcleos no estado do Paraná, mais de 3 toneladas de droga. Então, esse trabalho de drogas feito pelas forças policiais aqui da região é muito bem feito.